Olá, meus amores, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou responder uma tag que me marcaram, que eu fiquei muito feliz. Quem me marcou foi a Nath, do canal Cheiro Doce. Então, vamos lá, vocês vão entender os papeizinhos, porque eu amo escrever, né? Então, vamos lá. Primeira pergunta. Perfume que te lembra infância? O perfume que me lembra infância é esse tabu tradicional. Por quê? Porque na minha infância várias pessoas usavam ele, então ele me remete a esse pensamento de lembrar tempo de infância. Então, é uma fase que eu lembro muito bem com essa fragrância. Segunda pergunta. Um perfume que te lembra a fase pegadora? Gente, não fui muito pegadora na minha fase, não, mas assim, eu tenho embalagem antiga do Egeo Doce, tem só um golinho ali, ó, mas esse me faz lembrar a fase, porque assim, era um perfume que todo mundo elogiava, principalmente os homens, né, quando eu senti esse cheiro. Então, até quando eu comecei o meu namoro, meu namorado se apaixonou por essa fragrância aqui, porque eu usava bastante. Até, inclusive, quando eu ia abraçar ele, ele falava que ficava o cheiro nele, né? Já cheguei a secar, eu acho que uns dez frascos desse. Só que eu deixei um golinho ali, ó, pra lembrar, porque essa é a fragrância antiga, a fragrância que não mudou, não foi reformulada pela querida boticária. Seguindo com a tag, perfume que te lembra avó. Gente, assim, eu não tive muito contato com as minhas, né, as minhas avós, porque elas não são, uma delas não é daqui, que é minha avó materna, e minha avó paterna também já faleceu, e a outra também, mas acredito, assim, que esse cheirinho tem cheirinho de avó, apesar que eu adoro esse cheiro. Então, é a ceifa de alfazema, que é, lembra cheirinho de avó. Quarta pergunta, perfume que te lembra cheiros estranhos, mas você usa assim mesmo? Gente, esse perfume aqui foi, assim, bem complicadinho no começo, assim, porque, assim, eu não tenho nenhum da minha coleção que tem essa fragrância, assim, e o cheiro, assim, na primeira, assim, ele assusta, mas, assim, mesmo assim, eu vou usando ele. Até comprei ele, ó, pra vocês verem, eu usei pouco, não usei tão pouco, né, também não abuso nas borrifadas, então, eu uso mesmo assim. Então, vamos para a quinta pergunta. Um perfume que te lembra vontade de comer? Não tem como eu não falar, dá? Cuide-se bem do Boticário, de Leite Delight. Esse aqui é um cheirinho de morango com açúcar, é, aquele perfume, né, que te dá água na boca. Não tem como não lembrar vontade de comer, esse daqui é muito bom. Um perfume, agora, sexta pergunta, um perfume que te lembra dançarina de boate Google Boy? Um que me lembra dançarina de boate Google Boy é esse, Estasia, da New Brand. Até pra vocês verem aqui, eu não uso muito ele, usei ele só quando eu comprei, mas o cheiro dele, assim, me lembra isso. Mas é um perfume bom também, top. Sétima pergunta, um perfume que te lembra cheiro de riqueza? Gente, não tem como eu não falar do Grace Midnight da Renaudet. Esse perfume aqui é maravilhoso, ele lembra, sim, cheiro de riqueza. Até porque, inclusive, assim, não é um dos perfumes baratos, né? Tá certo? Que eu acredito que seja... Ele tem mais um ali que é o mais caro da minha coleção, né, que eu comprei. Mas, assim, pra mim tem muito cheiro de riqueza. Oitava pergunta, um perfume que faz você viajar em pensamentos? Gente, eu tenho o Tati Kiss do Boticário, ele tá por aqui, ó. Até tô com dó de usar, porque até, ó, o borrifador tá bem, bem antiguinho já, porque eu não quero que esse cheirinho acabe. Esse cheirinho me lembra muito, muito, minha adolescência, que eu usei muito, muito ele, adolescência, né? Não foi tão adolescência, mas eu viajo muito pensando nele, assim. É um perfume maravilhoso. Vamos para a nona pergunta, um perfume que te lembra festas? Um perfume que ele me lembra festas, que eu tô apaixonada, é por esse aqui, ó. Ciclo Mini Si. Se ele lembra festa, porque tem docinho, todos esses que estão aqui na embalagem, esses docinhos, é o que lembra ele, então me faz lembrar muito festa. Mas também é um perfume maravilhoso. Vamos para a décima pergunta, um perfume que te lembra sorte. Esse daqui. Esse é uma relíquia da perfumaria Native Spa, é o Lixia, ele é descontinuado. Por que que ele me lembra sorte? Porque é um perfume que você não encontra mais. E pra falar a verdade pra vocês, eu nunca vi um perfume, até eu vou tentar girar a câmera aqui pra vocês, pra ver se vocês conseguem ver. Gente, olha aqui, ó. Aqui é óleo, e aqui é o perfume. Gente, esse daqui é maravilhoso. Me lembra sorte mesmo, porque assim, até mandei um decantezinho dele pra Camila do Cheirum, né? De um cheiro. E ela, assim, ficou encantada por esse perfume aqui. Lixia da Native Spa. Ele não existe mais pra comprar, então é um perfume que eu acredito que lembre, né? Sorte. Então, gente, é isso. Eu só agradeço a minha amiga Nath, do canal Cheiro Doce, por ter me marcado na tag. Olha a bagunça que eu fiz, hahaha. E agora, gente, vou marcar mais duas queridas pra responder essa tag, que é a Margarete Conte, do canal Margarete Conte. E vou marcar o canal Dupla Fragancia, que é um canal que tá me seguindo há pouco tempo. A Margarete também faz pouquinho tempo, mas a Margarete é um canal novo, gente. É um canal que foi criado recentemente, então vamos ver se é... Vamos ver ela responder essa tag. E o canal Dupla Fragancia, que eu tô amando assistir os vídeos deles. É um casalzinho lá de marido e mulher, que são bem legais, assim. Então tá bom, gente, era essa tag. Essa tag, muito obrigada, beijo, beijo, meu filho veio dar oi, vem aqui a mãe falar oi pro povo. Ele veio aqui se despedir, dê oi pro pessoal. Ele também adora essa fragrância aqui, ó, dá pra ver, né? Então, ó, ele tá dando oi. Gente, não ligue esse fundo aqui, porque eu tenho uma calopsita. O Lilo. Então, ele escuta a minha voz e ele já começa a gritar lá. Então tá bom, gente, é isso que eu ia gravar pra vocês hoje. Muito obrigada, beijo, beijo, tchau!